Técnicas práticas e macetes da negociação Você sabia que cada real que você negocia é um real que você tirou da outra pessoa e colocou em seu bolso? Conheça a invencível palestra de Robert Abram, onde você vai aprender as mais inciveis macetes que já viu e nada de blá 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 acadêmico, apenas truques práticos. Seis horas de palestra repletos com técnicas, macetes, truques e armadilhas para evitar e exemplos divertidos e reais, é simplesmente um show. Aprenda apenas este único truque e vai me agradecer para o resto da vida, nunca diga sim, a primeira oferta ou contra-oferta. Existem muitos motivos psicológicos atrás desta regra que você vai aprender no curso. Robert até vai ensinar você as palavras exatas para usar em suas negociações tanto como comprador. Quanto como vendedor, cada macete vai colocar mais e mais dinheiro em seu bolso. Você conhece aqueles cursos filosóficos sobre a negociação? Esquece eles. Eles não representam a vida real. Robert Abram vai ensinar você técnicas de negociação bem sujas, de fato. Ninguém ensina com tanto honestidade e franqueza essas técnicas e isto é o resultado de uma experiência do mundo real e não de um professor que fala de um torre de marfim acadêmico. Robert vai ensinar você o que ele aprendeu na famosa escola chamada Hard Knocks, a escola da vida dura, o maior especialista em negociação do Brasil. Fez algo inédito mostrar tudo o que seus vendedores e representantes precisam saber para enfrentar a guerra dos preços do dia a dia. São segredos que somente os grandes negociadores conhecem e não revelam para ninguém. Você e sua equipe vão mudar a maneira como enfrentam a negociação. Descontos, pressão e ameaças e até táticas entéticas serão coisas do passado. Por que? Porque uma vez que você conhece esses truques, nunca mais cairá nessa. Com as dicas do curso a situação vai se inverter. Mais poder e autoconfiança, mais negócios fechados e uma grande quantidade de autoestima para negociar de igual para igual com qualquer pessoa.